Olá, hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela companhia de dança Lápis de Seda, que atua desde 2013 em Florianópolis. O principal objetivo é desenvolver habilidades, promover a integração da arte e ação social. O Ponto.org está começando. A Lápis de Seda existe desde 2013 em Florianópolis e é composta por bailarinos com e sem deficiência intelectual e múltipla. A ideia é promover a inclusão por meio da arte. As oficinas de dança são ministradas duas vezes por semana pela professora Ana Luísa Ciscato. A aula começa com o aquecimento coletivo. Fabiana e o marido dançam juntos e assim a parceria fica mais forte. Eu me sento assim uma energia dançar com todo mundo, com os bailarinos, sabe? Assim, pra mim é uma paixão dançar. Minha professora fala, Fábio é isso, Fábio é aquilo. Eu vou aprender com a minha professora todo dia, na aula, em todo lugar. Eu amo dançar. Já falei, nunca vou largar essa dança. Sou mulher apaixonada. Tinha, assim, ó, no CIC, bateu agora no CIC. Eu vou lá pra dançar, vou me mostrar pra todo mundo que mais são bailarinos. Mas tem força pra dançar. Pra mim é como se fosse, primeiro, renascer de novo. E sem dança, sem não acabar, nunca acaba com a violência. Por isso eu acho que a dança revolve mais e ajuda aqueles que querem ser ajudado. E tomar que todo dia tenha dança em todo mundo. No momento, eles estão ensaiando o espetáculo Será que é de Éter? Com músicas em homenagem a Chico Buarque. A apresentação é um convite à tolerância, à arte e à beleza durante uma hora. E já rodou por várias capitais brasileiras. Essa proposta inclusiva e inovadora é o resultado de mais de 20 anos de trabalho e pesquisa relacionadas à dança como ferramenta essencial para o desenvolvimento de novas formas de inteligência, como o caminho para explorar e expressar a própria identidade no âmbito individual e enquanto parte de um grupo. A integração, a convivência em grupo fica muito evidente e é um dos pilares da metodologia desenvolvida pela Ana, né Ana? Isso, o nosso maior objetivo realmente é trazer todas as pessoas para um convívio junto, né? Esse é o grande objetivo da companhia e mostrar isso, levar para fora que isso é possível. A coreografia é a mesma para todos e vocês têm muito esse olhar de a entrega é de cada um. Como é que isso é trabalhado na prática? Isso, isso tudo é um processo, né? A criação toda é feita em cima de movimentos que eles trazem, né? Então, assim, já é uma coisa que é natural deles. Depois nos ensaios, na hora de costurar isso, né? A gente vai arrumando, mas já é uma coisa proposta por eles. E Ana, como é que foi construída essa metodologia? Como é que foi desenvolvida? Então, na verdade, é um pouco da minha vida, né? De por todos os lugares que eu passei. Então, eu venho da dança clássica, onde é uma coisa que é muito rígida, muito cheia de estereótipos, né? Que foi se rompendo aos poucos e eu consegui pegar dessa minha experiência a parte legal da dança clássica. Eu amo dança clássica, tá? Mas, assim, a parte legal dela, que é essa parte do físico, da preparação física, que não tem igual. Aí, a dança contemporânea, que é também... Eu fui profissional de dança contemporânea, né? Que é a minha praia ali. E a partir daí, eu comecei... Eu fiz um curso, uma especialização de psicobalé, que é um método cubano, mas muito em cima do balé clássico. Então, é uma coisa que eu não uso muito. E, por fim, eu fiz uma formação em danciability, que é de um americano chamado Alito Alessi. E é exatamente essa proposta dele. Dança pra todos, né? Ele fala, se você tem um corpo, você pode dançar. Essa promoção da habilidade mesmo, né? Esse estímulo. Exatamente. A gente tá muito acostumado a olhar o negativo nas coisas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? A gente tá muito acostumado a olhar o negativo das coisas e a gente esquece de olhar o que tem de bom ali também, né? Então, nesse convívio todo e nesse trabalho que a gente desenvolve, a gente tá querendo mostrar as habilidades. Não quer mostrar o problema. A companhia também tá investindo na formação, né? Na multiplicação dessa metodologia pra chegar ao maior número de pessoas. Como é que é isso na prática? É, então. Como a gente vem trabalhando com esse grupo e a gente vê esse desenvolvimento e essa aproximação deles com eles mesmos. Então, assim, começa a tirar essa deficiência da frente e enxergar o que tem atrás da deficiência, né? Então, a gente teve a ideia de começar a multiplicar isso. Então, o ano passado, a gente já desenvolveu um projeto. Dois projetos, na verdade. Um foi na Pai de Florianópolis, que a gente atendeu 100 pessoas dentro da Pai. E terminamos com um espetáculo, que foi super legal. E o outro foi totalmente online. Então, foi muito bacana, porque eram aulas, né? Online. Os professores são os bailarinos da companhia, né? O ano passado, a gente trabalhou só com os bailarinos sem deficiência. E, então, eles são os professores. Eles também estão se formando como esses agentes, né? Pra multiplicar. E foi muito bacana. A gente acabou atingindo gente de São Paulo, do Rio, o interior do... Desculpa, o sul do estado aqui, completo. Foi muito legal. Bacana e desafiador, né? Por ser online, assim, um desafio pra tua carreira. Muito grande. Mas, assim, eu morria de medo, porque, assim, a gente criou uma plataforma, né? Então, tem uma plataforma que as pessoas... Que os alunos entram lá, eles podem comentar, tal. Então, a gente também tinha essa ideia, porque esse projeto foi criado na pandemia, né? Foi idealizado na pandemia. É que é todo um processo, demora, né? Então, acabou que foi o ano passado que ele terminou. E a gente pensou também nessa inclusão digital. Então, eles entram nessa... Na plataforma, deixam seus comentários. A gente posta vídeo deles mesmo, pra eles verem. É muito bacana. Ana, esse espetáculo que a gente mostrou, o ensaio, que a gente tá participando aqui do ensaio, é o Será que é de Éter? Que já é bem famoso, já é bem conhecido. Mas, agora, vai ter um momento muito especial, dia 26 de março, que vai ser gravado. Como é que estão as expectativas? Ai, muito boa. A gente adora esse espetáculo. É um espetáculo que fala sobre Chico Buarque. É com música ao vivo. É uma parceria com a cantora Cláudia Passos. E, agora, nesse dia 26 de março, no SIC, a gente vai fazer a gravação do espetáculo. A gente vai deixar ele registradinho lá. E nós estamos muito felizes com isso. A responsabilidade aumenta ou acaba fluindo do mesmo jeito? Aumenta. Vai perpetuar ali, né? Vai ficar marcado. Mas que bacana para eles também, que vão poder sempre olhar, vão poder ter esse registro, né? Com certeza. E vocês também estão investindo, tem bastante novidade esse ano, né? Que é num curso específico para mulheres. Isso. Esse ano a gente está com bastante coisa. A gente está lançando um curso específico para mulheres, com a ideia da gente cuidar de quem cuida, né? A gente tem muita aproximação com as famílias das pessoas que têm deficiência e tal. E a gente acabou sentindo essa necessidade. A gente também tem a circulação do novo espetáculo da gente, que é o desapego. Nós vamos circular pelo estado de Santa Catarina. E estamos lançando a segunda edição desse projeto de formação, que é um novo olhar para a pessoa com deficiência, que vai ser metade online, metade presencial, com dois espetáculos. Esse ano a gente está com uma perspectiva bem gostosa. Além dos benefícios psicomotores, cognitivos, emocionais e socioculturais que a dança traz, a prática é aliada da inclusão social, especialmente quando vivenciada em espaços onde a diversidade humana é a principal característica. O mundo real é mostrado no palco. Eu comecei como bailarina clássica também há uns 20 anos atrás e participei da companhia desde o princípio. E trabalhar profissionalmente com dança sempre foi o meu sonho. Acho que eu consigo, de alguma forma, realizar ele. A companhia está começando ainda, mas eu vejo que a gente já trilhou bastante, um caminho bem grande. Eu acho que isso muda mais a vida até do que a dança em si. A gente já sabe de todos os benefícios da dança, mas estar dentro da companhia, eu acho que muda o olhar, do outro sobre a gente. Eu acho que daí da gente, sobre a gente mesmo, né? Melhora a nossa autoestima. A gente se sente pertencente a alguma coisa maior, assim, a um grupo. E é uma troca de experiência, assim, mútua, porque quando tu aprende com muitas pessoas diferentes, eu acho que o teu repertório, o repertório de quem tu troca, sempre soma, né? É um conjunto que parece que, independente das partes, a soma é maior ainda. E, para mim, é sempre muito, não sei explicar assim, né? Mas é sempre muito, é um aprendizado, né? Que eu acho que é como a gente tem que levar tudo, assim, né? Fábio assistia aos espetáculos da companhia de dança e de espectador virou integrante da Lápis de Seda. Eu sou formado em teatro, né? Pela Udesc. E aí veio o convite, assim, depois de assistir algumas vezes. Tinha interesse, mas ainda não entendia o processo, assim. Então, depois você conhece o processo, conhece as pessoas. Eu acho que a dança e a companhia, só por ser arte, já tem um processo bom o suficiente, digamos assim, né? Muitas vezes até quem assiste acha, assim, nossa, é tipo um projeto social, uma coisa assim. E, óbvio, passa por isso, mas acho que mais do que isso, é a dança, é a arte pela arte, né? Só de existir, só de estar ali, já tem uma função que é boa o suficiente sem precisar ter uma florida ao redor. A sala é um espaço de expressão. A prática é baseada na realidade de cada aluno. O olhar é direcionado para as habilidades e potencialidades que cada um consegue desenvolver. Assim, o grande objetivo, eu venho da área da educação, né? Então, eu não consigo tirar esse meu olhar do desenvolvimento individual, do conhecimento individual. Então, assim, a grande busca da gente é que cada um deles consiga entrar em contato com o que eles realmente sentem, consegue dar um nomezinho para aquilo e fazer aquilo virar um movimento. Então, é uma criação que todos eles participam em cima... A gente faz vários exercícios antes, a gente faz propostas. Mesmo durante essa costura que eu te falei, sempre tem alguém que está trazendo algum movimento e está trazendo alguma ideia. E eu acho que é isso que faz essa ideia do grupo, né? Acho que é isso que traz esse todo. Ana Flávia integra a companhia há quase 20 anos. Ela também usufrui dos benefícios da dança e se entrega de corpo e alma. Quando eu estou dançando, eu esqueço de tudo, sabe? Eu deixo as coisas acontecerem. Me sinto uma pessoa melhor do que eu já sou, sabe? A importância que eu dou para a dança é porque eu sei me jogar. Eu me jogo, eu vou completamente, eu esqueço de tudo, esqueço do mundo. E essa importância que me dá é saber dessas amizades que eu tenho aqui pela companhia. Um grupo é amigo de todo mundo aqui, né? Então, tipo, ter essa amizade que é muito importante para mim, principalmente a da Ana, que sempre foi a minha professora, que eu falo assim, de boca a cheia, vou falar para todo mundo que é a melhor professora do mundo. E que ter um tipo, ter essa amizade num grupo de dança, para mim, é algo que me deixa muito feliz. Vamos mostrar quem nós somos de verdade, né? Então, eu gosto de falar isso porque eu tenho orgulho de falar quem eu sou de verdade, de ser uma bailarina clássica, profissional, mostrando a minha capacidade, no meu desenvolvimento e mostrar tudo o que eu tenho de mim quando eu estou dançando. Silvia é aluna recente, está aprendendo a coreografia. Eu estou começando com a Ana, porque é a primeira vez que eu faço com esse grupo maravilhoso, que eu amo muito de paixão, que o pessoal do Grupo WC, né? É a primeira vez que eu faço, que eu deixo esse banquinho com a Ana. Para mim, está dando muito bem. Eu estou pegando, né? O grupo de dança já se apresentou internacionalmente na abertura dos Jogos Náuticos, nas Olimpíadas de Londres de 2012. Corpo, diferença, política de inclusão, independência artística e construção da subjetividade. Estes são os princípios da Companhia de Dança Lápis de Seda, que aposta na valorização das diferenças individuais. A dança como arte é um caminho para criar e compartilhar o modo como nós reagimos ao mundo à nossa volta. O Ponto.org termina aqui. Até o próximo programa.